A CIDADE NO BRASIL Ainda à via, em pela da foca, pinte à milhada da minha tia Ainda a coisa pointing Chegou back aparece a mon programming que não pagava mais muito para a cana-dela Que nem pagava mais perofensada-dela que não pagava mais do que crista-dela e, porque torna e, porque deixa E, porque fostes que ficou unique E, tudo destas bananas… E eu, eu tenho frio bater Pois é bem feito E, sabes o calor, vos calm 님 têm que entra à polícia Ah, confía em policia e prometeu comendo a mim Bom rosto! Bom rosto! Bom rosto! Bom rosto! Bom rosto! Bom rosto! É que hoje tenho lá em casa um amigo de uma senhora a jantar. E queria fazer bailar! Querias, filho, querias! Olha, aquela rosto está por cima de sete contos do pique! Querias? Para o disparate da mulher, eu dou uma nobre assuntura! Se queres fazer uma rosto é de magnésia, é que tens de pagar o preço da tabela! Oh Larila! Vai lá a piada! Ah, bilhete-se agora! Olha, é magnésia do agosto! É magnésia do agosto! Linguado ao mini-er! Ah, isso não! Linguado só gosta ao natural! Nada demores que tinha o sabor todo! Além disso, como eu, não há quem o faça! Ah, e agora é por isso! É aquele velhote que costumava vender o peixe lá porque arranjou um cangão de uma traineira a dar praia de ter clima a ter o melhor ponto, filho! Imagina! Ah, filha, isso é que era duro! Não! O que ele faz? Não há muita certeza! Olha, filho, quando é esse velhote, eu tenho lá cada maninha! Mas não acabou de ser eu! Olha, ainda de ontem! Sim! Andou a mexer na língua de marmelho, Queria saber se eram dux, se eram bons, e depois, olha, imagina, queria que houvesse a receita para estar lá mostronto da mulher dele a fazer lá no lado! Ah! Para não disparar! Para isto não há preciso receita! Faz-te por natureza, gosto e vocação! Na minha bocadurinha, é que esta mesa não mexe! Olha, preze! Deixe lá, filha, deixe-me! Em esta causa, que me se pôs a mexer no pervilhado! Se era bom, se era teu, se era fresco! E tu que lhe disseste o perdido? Eu? Que rico merda, desvergonhada! Sim, que o não deixe, que me apalpem o artigo! Eu sou uma lady! Olha que merda! É isso! É isso mesmo! Portanto, eu vou ao estraigo desejantório que parece que morre-se tudo e... E há outras que só gostam de cheirar, cheiram o zu, cheiram a faneca, cheiram a só cola e o rosto! Agora, o suco do mundo está fresco! E se calhar, elas têm medo de chegar a casa com uma coisa estragada! Porque elas gostam a passar o dia no cabeleireiro, com um penico enfiado nos cornos, a vergonha de filhos! Falam o que é! E não o refilam com o preço! E aqui fazem um arraialto e a gente não tira os descontozinhos! Ai, que importado! O que foi, filha? Sabes que é terem que foi presa? Por andar a vida, e nem diz para fora, da, da, da! Ai, filha! Tem que pôr um papo de estômago! E com a falta deles que há por aí, a gente não sabe se vai querer fazer o foco! Pois é! Agora só conceba! Conceba? De conversa, minha amiga! De conversa! Já ninguém diz coisa com coisa! O mundo está a outro! Vá lá, filha! Que chato! Qualquer dia, nem duvendo o brilho, nem duvendo as árvores, filha! Olha! Carinca, vá lá, que eu compro! Ah, meu papo, vós a andar, filha! Pois agora, as frangasas levem tudo é no foco! São os calos mais isto! Os calos mais isto! Os calos que morrem! Os calos que morrem! Tudo no foco! Vamos no pacote! No pacote! No pacote! No pacote! No pacote! É o descanso! Parque! No pacote! É o descanso! É o descanso! É o descanso! É o descanso! Música 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 Música